Olá amigos do YouTube, tudo bem? Eu sou o Renato Galo, fabricando de blocos e artefatos de concreto e eu vou te mostrar como você constrói um sobrado feito de blocos de concreto. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Já vou mostrar para vocês no vídeo como que eu estou fazendo toda a fundação dessa casa. É uma casa mais comprida, vai ter um pergolado e você vai acompanhar toda essa série dessa construção desde esse início. Você que quer aprender a construir a sua casa com um sobrado de dois andares, eu vou te ensinar como você vai fazer essa fundação. Qual o tipo de ferragem que eu vou usar para toda essa construção, qual é o tipo de sapata que eu vou fazer aqui e por que eu estou fazendo exatamente esses pirulitos aqui. Então olha, você acompanha o passo a passo aí que eu vou te ensinar, tá bom? Ah, e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações porque assim você não perde nenhum vídeo que a gente postar, beleza? Combinado? Então bora para o vídeo! Então amigos, veja bem, aqui nós temos em cada quina, em cada canto da casa, temos uma sapata, tá bom? No meio temos uma sapata, tá? Então são seis sapatas e ali na parede onde vai ser o banheiro, eu não coloquei sapata, eu coloquei o pirulito direto e vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Eu vou subir duas fiadas de bloco, tá? Até na linha vai ser 60 centímetros do chão até nessa linha. O LCS vai ser aqui, tá gente? O LCS vai ser aqui. Então daqui para baixo vai ter uma viga baldrame, tá? Vai ser duas fiadas de bloco concretado e em cima vai ter a viga baldrame que vai chegar até essa altura. Vou deixar os pontaletes aqui, as ferragens sobrando no mínimo 50 centímetros para fazer a amarração das colunas da parede. Então toda a obra vai ser aqui para cima, tá? Aqui para baixo é o LCS. E detalhe, toda concretagem que a gente vai fazer aqui, nós vamos colocar um produto muito especial que ao decorrer do vídeo aí eu vou te falar qual produto para impermeabilizar, não permitir que a umidade lá de baixo soba para as paredes, tá? Então é um segredo, uma técnica aí que a gente usa para não permitir que toda umidade que tem lá de baixo venha para cima, tá? Então como vocês podem observar, essa sapata aqui é uma sapata rasa, tá? Ela é, se eu não me engano, é 90 por 90, tá? Já concretada, 80 por 80, mas ela vai ter uma sobra de 5 para cada lado. 90 por 90 e ela é rasa. Ela tem aproximadamente aí de 30 a 40 centímetros de altura, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo, né, esses pirulitos, tá? Essas estacas, que no total aqui vai dar 2 metros e 80 de altura, lá de baixo aqui, tá? Então essa parede da casa vai subir 4 metros de altura. Então é o suficiente para ela aguentar a casa, tá? E essas sapatas é simplesmente para ela calçar a casa e não deixar, né, dar aquelas trincas terríveis que dá. Embora o solo aqui esteja muito compactado, beleza? É um platô, mas está bem compactado. Então por isso que eu fiz isso aqui. Se não tivesse compactado, eu teria que descer essa estaca bem até chegar lá no firme, tá? E fazer uma sapata mais funda. Ou então colocar um sistema aqui de gaiola. Aqui não vai ser necessário colocar gaiola. Eu vou colocar, vou colocar aqui, ó, essa, esse radier comum, né? Não é muito aconselhável usar o radier para fazer o coroamento, se usa mais a gaiola. Mas nesse caso aqui vai ser uma construção mais simples. Não vai ser preciso construir laje, tá ok? Então vamos trabalhar com esse tipo de fundação aqui, tá? Para você que ainda não tem experiência, então venha cá observar como é que é feito. Olha só. A gente fez o esquadro todinho na linha, tá? Está tudo esquadrejado. O tamanho dessa obra vai ser 5 por 5, 25 metros quadrados. Só que em cima, tá? Aqui em cima vai ter um cômodo aqui, tá? Então ele, essa casa vai ficar aí, beirando aí, quase 50 metros quadrados depois de pronto. Porque vai ter a varanda, tá? Vai ter um deck muito bonito aqui. Vai ter portas de 3 metros de correr. Então esse conceito aqui vai ser a sala, tá vendo? A sala conjugada com a cozinha, tá? Aqui vai ser pão livre. Ali vai ser um banheiro de 2 por 1,5. E vai ter uma escada para ter acesso à parte de cima onde eu vou fazer o pergolado, tá? E você acompanhando aí os vídeos que a gente for postar, você vai acompanhar toda a construção dessa casa aqui. Tá? Para você aprender aí, beleza? Então bora para outra dica. Então aqui, vocês podem prestar atenção que aqui vai ter duas fiadas de bloco, tá? E mais a viga baldrâmica. Vai pegar aqui, ó, 25 centímetros aqui em toda a circunferência. Travando todas as colunas, tá? Travando toda a fundação, tá? Em toda a parte da casa, tá? Então o que que acontece? Aqui vai ter um cômodo pequeno, que é o banheiro, de 2,20 metros de altura, tá? Porque vai ter um cômodo em cima e vai ter uma laje aqui nesse banheiro. Então não há necessidade de abrir uma sapata aqui. E aí, então, a gente usa o trado para descer lá embaixo, tá? Toda obra que você for construir, se o terreno estiver bem compactado, o que você descer... Por exemplo, você desceu 2 metros, você pode subir uma parede de 4 metros de altura, tá? Sempre a metade do que você for subir, você desce abaixo da viga baldrâmica para poder dar sustentação. Embora aqui vai ser todas as paredes intertravadas, tá? Com coluna, tudo bonitinho, tá? Beleza? Então, para você aí que não sabia dessa técnica ou até sabia e não sabia como executar, então é bem assim. E nessa quina aqui, né? Como você pode ver também, ó. Todas elas têm... Tem ali o pirulito. Toda obra vai ter o pirulito. Isso vai me garantir, tá? Uma estabilidade na obra, porque o bloco é pesado, né? Calcule aí mil blocos aí, a 10 quilos cada bloco. Então, a construção é muito pesada, né? Então, você tem que ter uma fundação muito bem feita, num terreno bem compactado, para você fazer uma construção garantida, né? Então, aqui você vai acompanhando aí o passo a passo, tá? A concretagem que eu vou usar aqui é 3 para 1, beleza? Areia média lavada, pedra brita, tá? Cimento. E vou usar um produto especial. Esse produto é o Rebotec. Você já ouviu falar do Rebotec? Então, o Rebotec, tá? Ele vai impermeabilizar esse concreto lá de baixo, não permitindo ter a umidade e de filtração, tá? Nessa viga baldrame e nas paredes da casa. Porque imagina, você vai construir uma casa, não vai ter isolamento aí de umidade, e essa umidade vai passar todinha para a parede, e com poucos anos vai estar descascando a parede, e você vai ter manutenção. Então, para evitar tudo isso, tá? Você vai gastar um pouco mais sim na fundação, mas não é um absurdo, né? Veja bem, uma construção dessa daqui, essa parte de baixo, você pode gastar cerca aí de 6 mil, 7 mil reais, ou até menos, dependendo de onde você compre esse material. a ferragem, os blocos, né? Que, no caso, eu vou utilizar o bloco de 15 vazado para poder fazer essa parede, para depois fazer a viga baldrame. Então, tem um gasto sim, o Rebotec, né? Mas é uma vantagem ter uma obra bem garantida, tá ok? Então, agora, eu vou explicar para você, que está começando, como que você vai fazer uma obra dessa do zero. Então, preste atenção. Então, como prometido, eu vou te mostrar agora o tipo de ferragem que eu uso, tá? Tanto para a sapata, para o radier, quanto para as colunas. É a mesma espessura, beleza? Então, aqui é um ferro de 10, tá? Isso aqui é uma ferragem de 10, tá? E toda essa obra vai ser feita com a ferragem de 10, coluna de 20, tá? Aquela coluna ali, ó. Vem cá, para você ver aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Essa coluna aqui, tá? Ela é de 20, tá? Por 7, beleza? Então, está aqui. Ela é toda de 10, tá? Para você aí não ter dúvida na hora de construir. Ah, Renato, pode usar de 8? Até pode, mas eu não aconselho, tá? Uma obra mais alta, ainda mais feita com bloco de concreto, tem que ser no mínimo 10 milímetros aí, tá bom? Você vai usar esse ferro de 10, que vai te dar uma garantia melhor na tua obra, tá? Isso, gente, é para um sobrado, para uma casa, tá? De dois andares aí no máximo, com uma laje só e o telhado, tá? Nesse caso aqui, só vai ter uma laje pequena no banheiro e o resto da casa, o conceito da casa vai ser todo de telhado, beleza? Então, vai ser um conceito aberto. As paredes vão ter 4 metros de altura, né? No ponto mais alto do telhado, certamente vai ser 5,20, 5,50, tá? Vai ser bem alto mesmo. Então, tem que ter uma ferragem apropriada, beleza? Que fique bem claro aí para você, para você não ter dúvida na hora de comprar aí e economizar demais e acabar dando problema futuramente na tua obra, tá bom? Bom, lembrando a vocês que a gente está num sítio, tá? Um platô feito num sítio, por isso tem muitas árvores em volta, tá? E o que que acontece? Vai começar agora, né? Já estamos no outono, vai começar o inverno e é muito frio, né? E dá muita umidade por causa das árvores, né? Embora aqui não tenha água passando por baixo, porque muitos terrenos, né? Muitos lotes têm água passando e isso é um certo problema. Mas aqui não tem isso, mas tem a umidade do ambiente. Então, isso contribui para a casa estar aí com pouco tempo descascando as paredes aí. Então, para evitar isso, você fazendo dessa forma que eu acabei de te ensinar, você vai ter uma obra garantida por muitos e muitos anos, beleza? Então, bora lá! Ah, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, dê essa força para nós e acompanhe todos os nossos conteúdos aí, beleza? E já vai deixando teu like aí se você está gostando. Então, olha, para você que quer começar do zero, então está aqui essa dica de ouro para você, tá? Primeiro, você vai avaliar o terreno, limpar o terreno, tá? E você vai demarcar o terreno, esquadrejar, tá? Para começar a fazer a demarcação da casa, tá? Seja aí o projeto que você queira fazer. Muito bom também você fazer um rascunho ou ter um projeto em mãos, tá? Pedir para um arquiteto fazer ou se tem alguém, algum conhecido, que possa fazer o desenho da casa, todos os detalhes, tá? Porque aqui nós vamos fazer uma construção alta do chão, tá? E depois vai ter o esgoto da casa. Vai ter o esgoto, né? Vai ter a fossa, vai ter toda a parte hidráulica e também a parte elétrica. Então, a gente já tem o projeto da casa, a gente já sabe como vai executar isso, tá? Mas caso você não tenha isso em mãos, tá? Você primeiro pense ou faça um rascunho para na hora que esquadrejar a tua casa aí, você não venha errar, tá? Porque aqui tem 5 metros. Imagine que você vai esquadrejar e passe a fita, tá? Em X e dê uma diferencinha aí de 3, 4 centímetros. Esses 5 metros vai abrir uns 3 a 4 ou até 5 centímetros. Aí o que acontece? A obra vai subir. Quando você for colocar a cerâmica, não vai dar certo. Uma parede vai estar alinhada e a outra vai estar abrindo. Você entende? Então, essa que está abrindo, aí vai dar um filete de cerâmica depois e fica muito feio. Vai ficar matado o serviço. Então, para evitar, toda a obra tem que ser muito bem esquadrejada, tá? E muito bem nivelada. Por exemplo, toda essa linha que você está vendo aqui já está no nível. Está nivelado. Então, eu sei que o limite da viga boldrame é até aquela altura ali, tá ok? Então, com o nível e os quadros perfeitinho, aí eu posso então começar a fazer a furação para me ter ali aonde vai subir a coluna, aonde vai ficar a sapata certinha, para ter o desconto certinho, para depois quando você colocar a tábua que for concretar ali a tua coluna, a parede fica alinhadinha certinha ali para a tua coluna não ficar para fora, né? E ficar exposta depois para concretar, beleza? Então, essa é uma dica de ouro para você que está começando aí. E você que já tem uma obra em construção e quer uma dica muito importante para você levantar essas paredes da tua casa aí e tem algum receio de levantar e futuramente ela trincar ou a casa trincar, então preste muito bem atenção aqui. Vem cá para você ver. O terreno, como vocês podem ver, é muito firme, tá? Você pode começar uma obra fazendo uma vala, tá? Uma vala. Se o teu terreno for nivelado, tiver no nível, e você quiser fazer essa fundação sobre essa terra, você pode, tá? Eu coloquei aqui alguns centímetros abaixo para dar a altura dos 60 centímetros lá de baixo aqui, tá? Vai ser 60 centímetros de alicerce que vai ter essa casa aqui. 40 de bloco, né? E mais 20 a 25 de concreto aqui, beleza? E lá está mais alto, está desnivelado. Então, essa linha aqui que está no nível, que eu bati o nível, vai me dar exatamente a metragem que eu tenho que fazer para baixo, tá? Então, eu já fiz toda a medida, tudo certinho. Agora eu vou cortar, tá? Toda a ferragem para colocar ali e começar a concretagem da obra, beleza? Então, com isso, você tem uma estabilidade da tua obra. Conhecendo o teu solo, né? Você tem uma estabilidade. Já pensou, você construiu uma casa aí e de repente está chegando lá em cima ou vai bater uma laje e começa a trincar a casa, né? Aí você pergunta, poxa, mas foi feita uma sapata, foi enchi de concreto ali, por que que trincou? Então, você tem que entender que o terreno tem que ser bem compactado. O terreno tem que ser bem firme para você poder construir, para bater a laje e tudo mais. O certo e o correto, né, de toda a construção civil é você contratar uma empresa que faça a sondagem do solo para você saber qual o tipo de fundação que você vai usar, tá? E aqui a gente já tem experiência desse tipo de solo da nossa região. Então, eu estou utilizando esse tipo de fundação para a construção que eu vou fazer, beleza? Então, a gente fez lá o projeto, a gente elaborou o desenho da casa, né? Já a casa prontinha, como ela vai ficar com todos os detalhes. Então, eu sei aonde vai ficar cada peça dessa casa no seu devido lugar e eu estou te passando essa dica de ouro, beleza? E se você gostou do vídeo, acompanhe, porque eu vou começar a postar todos os vídeos aqui, todos os dias que possível que eu postar, para você ver aí como está o andamento da obra e não perder nada, tá? Então, você acompanha esse vídeo e os outros vídeos também, beleza? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa aí o teu comentário, o teu like e até a próxima! Tchau!